Opa! Agora sim, hein? Você tá aqui na nossa página de inscrição do nosso evento Semana Independência com Bordados. Já parou pra pensar nisso, que você realmente pode se tornar independente vivendo com Bordados? Pra você chegar nesse resultado, você precisa cumprir um primeiro passo aqui, uma primeira fase, que é fazer a sua inscrição aqui no nosso evento. Então, aqui do lado tem uma caixinha pra você fazer a sua inscrição, lembrando que ela é completamente gratuita, tá? Você vai preencher com o seu nome e você vai preencher com o seu e-mail. Atenção, tem que ser um e-mail válido, tá? Porque a gente vai estar enviando alguns e-mails pra você. E também você vai ter que colocar aqui o seu telefone, tá? Então, coloque o seu telefone certinho, o seu telefone celular com o seu DDD. Então, um exemplo que o seu DDD é 17, 33, 42, não sei, coloca o DDD, porque a gente vai estar encaminhando algumas mensagens pra você no seu WhatsApp, ok? É muito importante que você faça a sua inscrição, porque durante esse evento eu vou estar liberando material, videoaula, grupo de apoio, vou estar liberando alguns presentes, vou estar liberando algumas lives, ou seja, vai ser uma semana completa, recheada, pra você realmente ser independente nos bordados. Eu te garanto que depois dessa semana você vai ser independente no mundo dos bordados. Então, cumpre aqui essa etapazinha, faça aqui a sua inscrição e você vai estar dentro do nosso evento. 100% online e 100% gratuito. Espero você na nossa semana Independência com o Bordado.